Reuni ontem em Brasília com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neta, a gente tem essa foto, o vereador Leonardo Lali, eu pedi a ele a foto, ele mandou pra mim ontem à noite, e aí eu confirmei com ele, ele permanece no comando municipal do partido do ex-presidente Bolsonaro. E essa informação, eu apurei que ela provocou um terremoto na atual chapa de pré-vereadores do PL. Ele, na verdade, esvaziou essa chapa, porque essa chapa hoje, ela é formada por nomes da direita, como Daniel do Asfalto, também havia a sinalização de que pudessem ir pra essa chapa o ex-vereador doutor Lázaro, que é do União Brasil, o ex-deputado estadual Irmão Elias e outros nomes da direita. E aí esses nomes disseram assim, epa, não, peraí, a gente vai ser cauda pra o Leonardo se reeleger? Não, não, não tem como. Fazer escada aí. Fazer escada. Eles preferem ficar no União Brasil, onde eles já estão, e tentar montar uma chapa por lá. Só que o presidente regional, o coronel Diego, ele não vê problema no Leonardo comandando o PL, e ele acha que um vereador bem votado pode ajudar a eleger mais dois, puxar mais dois, e assim eleger três. Só que, tanto esses pré-candidatos de direita, quanto o coronel Diego, eles não contam com uma coisa. O vereador Leonardo quer o PL do lado do prefeito doutor Pessoa. E o coronel não é candidato, não é prefeito? Provavelmente não será, provavelmente não será. O coronel só me diz que o coronel, o coronel, eu acho que ele tá... Não, peraí, ele não vai disputar nada? Ei, o coronel tá na situação complicada juridicamente, vamos esclarecer a situação. Ele tá num conselho de justificação da Polícia Militar, que a situação lá não é brincadeira, tá difícil pra ele. Se ele for caçar, se ele for punido lá, ele fica delegível. Agora o PL não vai pro grupo do progressistas e do PSDB, não? Sim, que o alinhamento lá é com o Ciro. É igual que... é, tudo é do Ciro. Só que até agora ele não tá conseguindo concatenar essas ideias, não. Até porque o PL tem dinheiro, doutor. E o Brasil também não tem, e até agora ele não conseguiu esse comando. O PL tem fundo eleitoral, é o que tem mais, 99 deputados, gente. Eu perguntei ao Leonardo Eulácio se ele já definiu que vai apoiar o prefeito, doutor Pessoa, a reeleição. A resposta dele, ainda é muito cedo pra decidir quem o PL apoia. Mas, doutor, quem decide, sinto muito, desculpa, o vereador, mas... Mas, mas, embora ele não tenha, só pra concluir, embora ele não tenha dito, o que eu apurei é que a pretensão dele é ficar na prefeitura, na base do prefeito. Eu quero só pedir, venha, venha que pede, né, Anandes? Sim, sim. Pedindo venha ao vereador Leonardo Eulácio, não é ele que decide, não, viu, Joãozinho? É o Valdemar. Pois é, mas ele tem que perguntar pro Valdemar. Eu achei que não, porque o Silvio disse que... Mas tem que perguntar pro Valdemar. Você lembra que o Silvio disse que... Quem vai dizer se o Valdemar apoia o prefeito, ou se vai ter um candidato aqui, ou se fica com o Ciro, com a Bárbara, com o Silvio, é o Valdemar. Rapaz, o Valdemar é como o Marcos Pereira. Se tiver a secretaria, tiver o espaço, ele vai ficar com o prefeito. Mas, ontem... O Valdemar, ontem, confirmou o Leonardo. Sim, doutor, uma coisa é botar ele na presidência e dar um papel pra ele. Outra é na hora de consignar a coligação na convenção. Vamos agora ao vivo, hein, Aniele Veloso. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Olá, querida. Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo e direto de Brasília. Muitas manchetes hoje, Aniele. Nós até já usamos uma, viu, do Marcelo Castro. Mas vamos com Bolsonaro, Aria, manchete, Aniele.